E aí galera, seis horas, a Camila vai, está se arrumando, é o primeiro dia do curso hoje, Camila? Vamos fazer um curso aí, é, tem que fazer, para aprender as coisas. A gente não pode ficar sendo uma coisa só não, tem que, se rebolar, eu que não posso fazer mais curso, só se for curso de, de queime, de nada. Só se aí eu tô bem juizinho fazer algum curso, passei para trabalhar na, na rádio. Pois é galera, brigadão aí, agradecemos muito. Olha os doidos, eu não vim aqui lá. Fazer uma surpresinha nele, não ia dar não. Ontem eu ia fazer, mas só que o celular saiu errado, que eu botei, rapaz, me deu uma raiva. O vento, tornou o celular, fiquei filmando, foi a teia em cima e o pau ali, o pé de pau. Tei botado no rei de lado, mas não botei. O tempo aqui esfriou de novo. Obrigada galera. E aí Vai crescer o cabelo, agora tá dando mais trabalho. Eu pensei que tu ia botar a camisa, é aquele mega ré, aqueles cabelos recarapados. Aquelas tranças? Sim, como só me botaram. Como só me botaram. Lito assim fica bonito. Tem que ser coisa de grão, não é aquela de camisa que ele botar no cabelo dela não é maluca não. Aí dá certo, ela sentou mesmo com o seu antes. Olha aí galera, eu tô passando uma modelo, né? Tu disse que ia fazer o seu curso modelo, nunca fez, não foi? Não. Era atriz que eu teria sido. Mas tá há tempo ainda. Já pensou se fosse chamada numa rádio aí, numa... Na televisão aí, alguém se interessa aí. Não sei que não, você tá... Tá tudo nesse mundo minha filha, tem uma chance na vida. Isso aqui não cai do céu assim que é uma benção. Mas... Pois é galera, aí esse filminho aqui... Ele tá se arrumando aí pra ir no... Na cidade. Fazer um curso, pronto. Eu fui ter esse vídeo, curtiu mesmo, né? Corre lá, se inscreve e dá um like. Ela tá ocupada ali, por isso que ela não tá falando. Ela tá pranchando o cabelho dela ali. Ela tá se maquiando, né galera? Valeu, calada. Jogaduro nos likes aí. Vamos, jogaduro. Se inscrever que não foi inscrito. Quem quiser virar membro do canal, tá aí a descrição do link. Tem a caixa pra sair, eu super chato. Vai pra cá, Camila. Pareceu o rosto, eu vou terminar o vídeo. Olha aí, ó. Galera, ó. Na gatona, na gatona. Comenta aí esse vídeo aí, o que vocês vão achar, viu? Tchau.